Noticiário Regional com Ruben Santos Há cerca de mil pessoas que estão à espera de uma vaga para a qualquer momento serem internadas num dos cinco lares públicos da Madeira. O número foi indicado esta manhã pela Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, que deixou bem claro que nesta lista não está pendente qualquer situação urgente. Deve estar próximo de mil pessoas, próximo, para baixo, para baixo de mil, mas há sempre uma lista de espera. Há sempre uma lista de espera. As situações que são prioritárias, urgentes, com um caráter de urgência, não aguardam por igual. Portanto, à primeira vaga, naturalmente, tem que entrar, porque há situações que não podem aguardar por um mês, de espera, por exemplo, mas lista de espera teremos sempre, eu estou convencida. Mas a questão é que não há situações de limite que estejam a aguardar. Quando há uma situação de limite, atuamos, portanto, e é este o dinamismo que eu me refiro, porque cada vez vamos ter pessoas, maior número de pessoas idosas, cada vez vamos ter também mais respostas físicas, como molares, mas também cada vez mais procuramos encontrar as melhores soluções para as pessoas nas suas habitações. E é precisamente aí que a governante quis chegar. A prioridade é que a população madeirense envelheça em casa, sendo que é no internamento em lar que reside a última alternativa. A nossa prioridade é que as pessoas possam ficar em casa. A institucionalização é o último recurso. É isso que defende a própria Comissão Europeia. É isso que nós todos defendemos. É isso que as pessoas desejam. Se puderem ficar em casa, que fiquem em casa. E para já, a montante, dotar estas casas dos idosos com todas as condições e apoio aqui através dos serviços da Segurança Social, para que possam permanecer nas suas habitações. Quanto isso é de todo inviável, então, reunidas essas condições, as pessoas transitam para um lar. E a propósito dessa transição para os lares, Rita Andrade foi hoje apresentar o novo projeto de requalificação e aumento de capacidade da estrutura residencial para idosos de Santa Isabel, um investimento que poderá ascender aos 10 milhões de euros. Vamos ter aqui um novo corpo de edifício, concretamente aqui no Ar de Santa Isabel, com jardins interiores, com um conjunto de acessibilidade, espaços públicos, virados para o século XXI. Portanto, este edifício já é bastante antigo. Vai ser totalmente reabilitado, prevendo-se que, de facto, fiquemos aqui com capacidade para 100 utentes, de 60 para 100, e também o centro de dia que possa ter capacidade até 30 utentes, que neste momento tem muito menos. Miguel Albuquerque esteve presente nesta visita e deixou a garantia que este é só um dos lares que serão alvo de intervenção. Este é um deles. Vamos aumentar a capacidade do Porto de Moejo. Vamos aumentar a capacidade do lar do Porto da Cruz. Temos este aumento aqui do número de camas. Vamos ter o lar de São Jorge. Vamos ter o da Cruz Vermelha. Vamos ter o da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, nós estamos neste momento. Quer as privadas, as IPSS, quer o Governo, está a fazer um esforço no sentido de aumentar esta capacidade de oferta. Vamos ter quantas camas nesse total? Quantas? 916. 916. São projetos concretos, mas obrigam, na verdade, a que se façam investimentos bastante avultados. O Presidente do Governo Regional, que foi convidado a comentar a manchete do diário desta terça-fara, onde se diz que as altas problemáticas afetam 10 vezes mais a Madeira, quando, comparadas com o resto do país, Albuquerque desconfia. Como é que se deixa chegar a este ponto? Não, não deixa chegar. Eu acho que é importante dizer o seguinte. Nós, neste momento, temos as altas problemáticas, que é um problema que temos que enfrentar, e essas altas problemáticas derivam, em primeiro lugar, de uma situação que decorre de as pessoas viverem muito mais anos na região e terem cuidados médicos na região. O grande problema das altas problemáticas, e o que nós vamos fazer, portanto, por base do plano, é que, muitas vezes, um doente em altas problemáticas no hospital custa 316 euros por dia, e numa IPSS custa 74,7. Portanto, a nossa ideia, neste momento, é ter até 26, termos mais 679 camas das altas problemáticas, e é com base nisso que estamos a avançar com os investimentos do PRR. E esse número vai dar para resolver? Vai dar para resolver uma parte. O líder do Executivo Madeirense, que lembra ainda que o problema das altas problemáticas reside no próprio abandono de idosos nos hospitais. Uma parte das altas problemáticas não são altas problemáticas. Muitas vezes nós chamamos de altas problemáticas, por exemplo, a família deixa, como já acontece, não vale a pena estarmos a negociar, deixa o familiar no hospital sem nenhum motivo. E são chamadas de altas problemáticas, mas são altas problemáticas. As altas problemáticas são pessoas que têm uma dependência muito acentuada. E, nesse sentido, não se pode equiparar uma pessoa que é abandonada no hospital e que a família não vai buscar, quando tem alta, com as altas problemáticas. A taxa de utentes abandonados em camas de hospitais na região é de 62,2 por cada mil habitantes, quanto no continente é de 6,7. Até ontem havia 156 casos nos Marmoleiros e Nélio Mendoza. As sessões plenárias na Assembleia Legislativa da Madeira regressaram esta manhã, após a devida pausa de Carnaval. Depois dos sonhos e malassadas, o Partido Comunista Português, pela voz de Ricardo Luma, apresentou um projeto de decreto legislativo regional para fixação de preços máximos em bens essenciais. É curioso ver a dualidade de critérios do Governo Regional. Quando é para aumentar o salário dos trabalhadores, os governantes dizem que é preciso questionar se as empresas têm capacidade para pagar tal aumento. Mas quando os grupos económicos aumentam os preços dos bens essenciais e dos combustíveis, aí já não é preciso perguntar se os consumidores, a sua grande maioria, trabalhadores e pensionistas, têm capacidade de pagar esses aumentos. Aí os governantes já dizem que é um mercado a funcionar. E é por isso que a par de outras medidas é fundamental garantir a fixação de preços máximos num conjunto de bens essenciais. E o Juntos Pelo Povo, através de Elvio Sousa, assumiu que a história mais recente indica que a imposição de preços máximos não resulta. Infelizmente a história tem demonstrado que regular, fixar preços de bens essenciais tem sido uma medida muito, muito discutida e arriscada. Quando se fala de controlo de preços, pelo menos, e se me permite a comparação, Sr. Deputado, faz-me recordar, por exemplo, a infeliz visão das parteleiras vazias dos supermercados da Venezuela. Já Lopes da Fonseca, do CDS, apontou o dedo à República e defendeu duas coisas. A criação de uma entidade reguladora para o setor agroalimentar e ainda IVA a 0% para os bens essenciais. Portugal é o país da União Europeia cujos preços mais aumentaram, mais aumentaram, e com os ordenados mais baixos. Por que é que em Portugal não existe uma entidade reguladora só para o setor agroalimentar? Portugal é, porventura, dos poucos países da União Europeia que não tem uma entidade reguladora só para o setor agroalimentar. Não tem. Esta seria, porventura, uma solução para que essa entidade reguladora possesse controlar os preços. Porque o problema que se verifica é que as entidades privadas, os supermercados, as grandes superfícies em geral, não têm controle, podem aumentar o preço que quiserem. E neste sentido, que eventualmente a redução dos bens essenciais com IVA a 0% numa perspectiva temporária poderia ser uma solução. Aliás, a Espanha fez isso e no início não correu bem, mas agora já estão a ser controlados porque existe uma entidade reguladora que faz este controle. Ora, nem a propósito, Mafalda Gonçalves, do Partido Socialista, pediu a Lopes da Fonseca que assumisse a responsabilidade e pedisse a redução do IVA junto de Rui Barreto. Queixou-se da realidade do país, mas não se queixou da realidade da região, onde temos os preços mais altos, os impostos mais altos e os ordenados mais baixos. Mas isto, Sr. Deputado, não se queixa, mas devia queixar-se. E devia, se calhar, queixar-se ao Sr. Secretário da Economia, que por acaso é Presidente do seu partido. Se calhar devia queixar-se e lhe perguntar por que razão não existe em medidas de apoio e por que razão não baixa o IVA dos bens aqui na região. É que V. Exª aqui defende uma coisa, mas depois não é capaz de defender perante o Presidente do seu partido. assuma a responsabilidade e faça a defesa se é isso que realmente sente. Dá para perceber que o CDS anda muito aflito. Isto é um sinal de desespero puro. Ora, o CDS vem agora defender, e o Sr. Deputado Lopes da Fonseca vem agora defender, IVA 0% para os bens essenciais. Sr. Deputado, quem o viu e quem o vê, Por sua vez, Elvio Sousa voltou a questionar quem terá verificado as práticas abusivas nos preços ao longo dos últimos meses, colocando em causa até o papel da Arai. Onde é que andou a nossa Arai durante esta fase? Não esqueçamos, não esqueçamos, na altura do erro, que os consumidores queixaram-se daquilo que nós estamos a queixar agora. Na prática, a guerra da Ucrânia tem servido de bode expiatório do aumento dos preços generalizados. Mas ninguém fez o cálculo entre produtores, intermediários e distribuidores, se houve aumento dos preços. Na mesma toada, Ricardo Luma olhou para os lucros gerados pelas grandes empresas. Só nos primeiros nove meses do ano passado, o grupo Jornal de Martins teve 419 milhões de euros de lucro. O grupo Sonaide, detentor do continente, teve 123 milhões de euros de lucro. Nós não somos contra o lucro das empresas. A questão que se coloca é que estamos numa situação em que as famílias não aguentam. As famílias da classe média têm de pedir apoios para fazer compras, têm de pedir apoios para pagar a luz, têm de pedir apoios para pagar a água. E esta medida a ser implementada ia facilitar a vida de muitas famílias. Da bancada do PSD, Rafael Carvalho deixou bem claro qual seria o sentido de voto dos socialdemocratas. Se esta proposta do PCP avançar, certamente corremos o risco de ter prateleiras vazias nos supermercados. O Governo não pode nem deve fixar preços de venda, pois sem lucro aí seria o fim das empresas e a degradação da economia. O Governo também não tem capacidade para financiar o custo das mercadorias e matérias-primas, cujos preços aumentaram na origem. O que o Governo Regional pode fazer e tem feito é, além de baixar os impostos como o IRC e o IRS, apoiar as empresas com apoio ao funcionamento, à produção, ao investimento e à exportação. Importa ainda recordar o trabalho da Arai que, com fiscalização, os agentes económicos e, quando necessário, têm atuado em conformidade. O debate de hoje, que foi novamente dominado pela redução do horário de trabalho para 35 horas, outro dos diplomas que foi apresentado pelo Partido Comunista. Na mesma casa, arranca daqui a pouco, pelas duas da tarde, a comissão de inquérito solicitada pelo Partido Socialista sobre o favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional. Luís Miguel de Sousa será o primeiro a ser ouvido. A Câmara Municipal do Funchal avançou para a empreitada de repavimentação da estrada que liga a rotunda da Vitória ao Caminho do Areiro. A obra, com uma extensão de 1.600 metros, representa um investimento de 200 mil euros e deverá ficar concluída dentro de duas semanas. Pedro Calado adiantou que, para além desta obra, estão em curso outros investimentos de renovação de redes de água e de saneamento básico no montante de 12 milhões de euros e promete mais no início de 2024. É uma extensão de 1.600 metros, uma obra de 200 mil euros, um pouco superior a isso até, mas que já evidenciava um estado de gradação muito grande e que estamos a aproveitar para fazer esta recarga de betuminoso. Nós temos muitas frentes de obra no Conselho do Funchal. Estamos a fazer muitas obras de substituição de águas de saneamento básico. Temos mais de 12 milhões de euros de investimento no terreno. É provável que em algumas zonas haja o condicionamento de trânsito devido a essas obras, mas nós fizemos uma aposta grande, que era melhorar a qualidade de vida da população. Temos um programa que estamos a fazê-lo neste momento para iniciar no início de 2024, superior talvez a 6, 7 ou 8 milhões de euros, com a recarga de betuminoso em muitas estradas no Conselho do Funchal, porque achamos que há zonas que estão muito degradadas. Esse é um plano que vai ser apresentado muito em breve, mas era urgente começarmos a fazer estes trabalhos. Pedro Calado, que acompanhou as obras bem de perto, junto do variador das obras públicas, Bruno Porara, e do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves. Foi assinado ontem um protocolo entre a Unidade de Psicologia do César Rame e a Polícia de Segurança Pública da Madeira, tendo em vista a simplificação no apoio psicológico a ser prestado junto dos agentes que assim o solicitem. O comandante regional da PSP, Luís Chimões, sublinhou a importância desta parceria, tendo em conta que o gabinete de Psicologia não tem qualquer psicólogo afeto à região. As limitações são, o gabinete de Psicologia não tem psicólogos na Madeira. Em alguns comandos do continente tem psicólogos, digamos, destacados nesses comandos. Ainda não foi possível estar um psicólogo destacado no comando regional da Madeira. Eu também sou sincero, de uma maneira geral, que os polícias não gostam muito dos psicólogos da casa, entre aspas. Isto é, eles, os que vêm do continente para cá, recebem-nos bem, mas se estivessem residentes aqui, se calhar não gostariam, porque depois começam a pensar que o psicólogo tem relações privilegiadas com a hierarquia e que dá informações que não devem, que é falso. Nunca nenhum psicólogo da polícia me deu qualquer informação sobre qualquer polícia, a não ser o relatório a dizer que aconselha o desarmamento. E é apenas esse facto que é comunicado a hierarquia. Está com problema psicológico ou psiquiátrico e aconselha o desarmamento. E esse desarmamento é feito de forma mais célere possível. Tirando isso, não me é dada, nem eu quero, nem qualquer superior hierárquico quer, nenhum pormenor sobre as questões que o afetam ou sobre os problemas que tem. O que nós queremos é que ele tenha apoio, que ele se trate, que ele retome a sua saúde psicológica e a sua saúde mental e que possa regressar ao serviço para continuar a trabalhar connosco. Sobre o número de agentes que estão a ser auxiliados psicologicamente ou até de baixa psiquiátrica, Luís Simões esconde os números e lembra que a arma de serviço é logo retirada aos polícias. Por muito diminuta que seja essa porcentagem, é sempre preocupante. Basta um caso para eu ficar preocupado. E, portanto, já é bom ele ter recorrido a um psiquiatra, já é bom ele estar de baixa psiquiátrica e, nesses casos, também. Aliás, qualquer polícia que esteja de baixa por um período superior a 30 dias, seja baixa psiquiátrica ou não, é imediatamente desarmado como medida cautelar. Isto faz parte das nossas normas de execução permanente. Porque, quando ele tem a baixa, nós não sabemos qual é o problema que está subjacente a essa baixa. E, portanto, se é uma baixa prolongada, uma das medidas que imediatamente fazemos é o desarmamento cautelar. E, portanto, isso está a ser feito. com rigor, de facto, para procurar evitar que as armas de serviço ou as armas particulares possam ser usadas em momentos de maior fragilidade psicológica ou psiquiátrica. Pedro Ramos marcou presença nesta cerimónia e o secretário regional da Saúde destacou o facto de a Madeira apresentar o melhor rácio de psicólogos do país com um total de 74 profissionais no Serviço Regional de Saúde. A Polícia de Segurança Pública, que deteve ontem três indivíduos na Baixa do Funchal, em Santa Maria Maior, pelo crime de tráfico de subjacentes, só todo foram apreendidas 67 doses de Axis e 105 euros em dinheiro a dois jovens com 19 anos e uma mulher de 30 anos de idade. Estas fiscalizações permitiram ainda à PSP identificar dois homens com idades compreendidas entre os 40 e os 64 anos pelo crime de furto qualificado, o que permitiu recuperar diversas garrafas de vinho que haviam sido furtadas de um estabelecimento da Rua dos Ferreiros, no Funchal, e avaliadas em 500 euros. Os cidadãos detidos foram presentes ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência. No turismo, mais de 123 mil hóspedes deram entrada em janeiro nos alojamentos turísticos da Madeira, gerando cerca de 691 mil dormidas. Os primeiros dados estimados na região para um mês de referência mostram que os principais mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 84,6% do total de dormidas. Nesse conjunto, o mercado do Reino Unido é o que registra mais dormidas. Em janeiro de 2023, cerca de 155 mil, seguido da Alemanha, com 146 mil, e da França, com 25 mil. Na região, as dormidas de residentes em Portugal cresceram 110%, relativamente a janeiro de 2022, atingindo as 106 mil dormidas. em Portugal, em Portugal, em Portugal, e da França, com 25 mil dormidas. Em Portugal,